Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas, todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo maratona de hoje, dia 11, dia 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos, e cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês, como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar no vídeo, alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card, e você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A para um código aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui, aí você vai ter que adivinhar o que é, se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação, então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem, e você está utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já, eu mostrei agora aí, vai estar nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter, vou usar esse daqui, então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo, e lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma print discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá, e lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí, na comunidade do canal, falando, esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores, boa sorte a todos aí, mano, são ao todo aí 60 dólares para vocês, pode ser que eu ainda faça mais gift cards, e se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift card todo vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, que o YouTube não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido, e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo, então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo, e boa sorte a todos. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali, e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você, o site que possui crash, upgrade, e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO, e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí, para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou, para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí, ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí, e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Amém, muito mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia no csgo.net, estou com 500 dólares, mano, e estou hoje mais um dia aqui em batalha de caixas, guys. E hoje, mano, qual que é a batalha de hoje, guys? Hoje eu vou fazer uma batalha aqui entre duas caixas, guys. A caixa do Cachorro 1337 e a caixa do Felipeira, mano. Então, bora lá. As duas são de preços diferentes, mas tem mais ou menos a mesma tendência. E vamos abrir 250 dólares de cada e ver qual caixa vai dar mais profit pra gente. Lembrando pra vocês, código amigo ativo. Essa batalha de caixa, normalmente, eu faço com indicação dos inscritos, beleza? Código amigo aí, 40% de bônus, mas os brindezão top aí limitado aí, cara. Em breve, saiu o vídeo de novos brindes aí. Já comecei a comprar, cara. Mês passado foi mais de 3.500 brindes, passando de 22 mil reais de brindes aí. Foi recorde, mano. E esse mês aí, mano, tenho certeza que vai ser muito brinde também. Já estou adiantando aí pra não ter atraso, beleza? Vamos começar a abrir 250 dólares da caixa do cachorro aqui. E espero que dê bom, manos. Pra quem acompanha, tá ligado que eu já dropei uma OPT Prince na caixa do cachorro. Mas também foi abrindo muito saldo. Normalmente, eu não tenho muita sorte nela, mas quem sabe eu já dar aqui o próximo pra nós. Começamos com um profit, beleza? De 6 dólares aqui. Vamos abrir a caixa do cachorro até chegar em 250 ali. Chegou em 250, aqui é a Foda Felipeira. A gente vende tudo que anda no cachorro, aqui é a Foda Felipeira. Lembrando, 250 dólares em cada um e vamos ver qual dá mais profit pra gente. Ó, AK-47 Hot Rod, 22 dólares. Deu bem, ruim. Meia, meia aí, né? A gente gastou agora e vamos ver o que vem pra gente. Cara, eu queria ganhar pelo menos uma patinha aqui na caixa do cachorro. Ela tem um preço interessante pra juntar, cara. Ó, veio uma Full Injector. Foi muito interessante. Cara, se tivesse... Olha isso. Veio uma OG Hot Rod de 400 dólares, 300 dólares. Eu não tinha visto, cara. Que, mano. Caixinha do cachorro foi God agora, mano. Caixinha do cachorro não dá muita sorte pra gente. Mas quando dá, também estoura, mano. 401 dólares numa abertura, cara. Mano, insano. Difícil a caixa do Felipeira ganhar, hein, mano. Difícil. Vamos abrir mais quatro aqui. E, ó. Caraca, difícil a caixa do Felipeira ganhar, hein, mano. Dificílimo, cara. Mano, Shantikos Fire. Temos aqui agora... Micho Dragon. 12, 3, 18, 20, 50. E vai dar pra abrir mais uma, cara. Senão a gente vai passar do valor ali. Beleza? Vai dar pra abrir mais uma. E vai sobrar oito dólares ali. E vamos ver aqui quantos tem. Veio uma Golden Coin ainda, cara. Tá, Golden Coin não é tão cara, mas é 40 dólares, cara. Com 250 dólares, a gente fez aqui na caixa do cachorro com as 543. Manos, a gente dobrou e lembrando a vocês. Você ter 250 dólares aqui no site, você não precisa depositar 250. Se você depositar aqui, vamos falar, 180 dólares aqui com o código amigo, você vai ter de bônus aqui, igual a 70... Se você depositar 180 dólares, você vai ter 250. Então, vamos dizer que a gente depositar 180 e temos 543. 543 menos 180. São exatamente 363 dólares de lucro, cara. Lucro puro, mano. Fora o brindezão. Se você depositar 180 dólares por código amigo, seria uma minha skin de 200 reais garantida. Ou seja, seria aí mais uns 40 dólares, velho. Seria aí praticamente 400 dólares de profit limpo aí no CSGO.net. Fora que tem skins que vêm mais caras do que tá aqui no site. Mano, pode jogar aí uns 420 dólares de profit limpo, cara. Mano, insano. Vamos anotar aqui, então, quantos que deu. Deu 543 na caixinha do cachorro, velho. Notepad, 543 nesse cachorro. E vamos agora abrir, guys, o quê? A caixa do Felipeira aqui e vamos ver a diferença ali. Tudo acima de 543 foi da caixa do Felipeira. Normalmente eu vendo, mas eu não vou vender porque foi um profit muito bom e nem compensa vender. E na hora que tiver 8 dólares aí, a gente termina com a caixa do Felipeira. Eu duvido muito que a caixa do Felipeira vai conseguir ganhar na caixa do cachorro, velho. Pessoal, desculpa, tive que dar uma pausa. Chegou a gente aqui, bora lá continuar. Vamos lá. Abri duas do Felipeira, a primeira deu prejuízo. Vamos pra segunda, mas eu duvido que vai dar um profit aqui na... Mais profit na caixa do cachorro, né, mano? É difícil. Não é impossível, mas é difícil. A não ser que venha um M9 Doffler. Qualquer faquinha dessas aqui já dá, né? É, tem muita faquinha legal, luva. Vamos às duas, luva, uma Hot Rod. Tem que ter Prince na caixa do Felipeira também. Bastante coisa interessante. Por enquanto, nada de bom. É, cara, vai ser difícil, cara. Ia ter que vir uma faca... Uma faca, ia ter que vir um M9 Doppler, uma Karamit. Até uma banheta Doppler chegar lá perto, mas... Ó, ó... É, difícil, mano. É, realmente a caixa do cachorro foi insana, cara. Realmente a caixa do cachorro foi insana, velho. Seis do alinha que saurou. Vamos ver aqui. Na Karamit, vem a Karamit. Mentira, mentira. Ai, passou, velho. Passou, manos. É, manos. Deu quantos aqui a caixa do Felipeira? 709. Deu prejuízo, mano. Não sei nem quantos que deu, mas a gente tem a 530 da caixa do cachorro. 543, 709. Menos 543. Dá igual pra gente, 166. Deu a caixa do Felipeira, deu prejuízo. É, até com os 40% de bondos deu prejuízo. Mas, de qualquer forma, a gente tá no Profit. A gente começou com 500, estamos com 709, cara. A caixinha do cachorro salvou muito o nosso Profit. Só a caixinha do cachorro já foi mais do que o que a gente começou ali, tá ligado? Mano, a caixinha do cachorro, então, ganhou. Vou falar pra vocês. Me surpreende. Normalmente, quando eu só abro a caixinha do cachorro, não dá bom. Mas, em toda batalha que eu faço aqui, a caixinha do cachorro tende a dropar uma skin rara e ganhar, né, cara? Incrível, mano, incrível. Na caixa do saldo, eu vou ter Prince lá. Mano, e, tipo, toda vez que eu abro ela sozinho, sem ser batalha, ela não tá dando bom pra mim. Quando eu faço batalha, parece que a caixa sabe que é batalha, vai lá e dropa alguma coisa super rara, mano. Incrível, mano. Incrível, muito bom. Caixinha do cachorro, segue invicto aí, mano, essas batalhas por enquanto. Comente aí que caixa eu posso batalhar com a caixa do cachorro aí que eu possa ganhar dela aí, cara. Porque realmente tá complicado. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de batalha aí, mano. Tem um no Profit aí de mais de 200 dólares. Boa sorte aí pra quem achou pode ir escondido aí, mano. Boa sorte a todos aí, mano. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net, o melhor site de open case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí, PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta.